Salve e salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso Dessa vez estamos aqui ó, no Skin Club, pra abrir aquelas caixinhas selvagens Rapaziada, pra quem não conhece, o Skin Club é um site de abertura de caixa Pra você chegar chegando com dois pés na porta aí e pegar aquela skin desejada, fechou rapaziada? Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E não se esqueça de dar uma corridinha lá no nosso canal de vlogs Que eu soltei um vídeo respondendo perguntas pra vocês e tudo O link do vídeo está na descrição do vídeo aí e no comentário fixado também, fechou família? Bora aqui então no site, rapaziada é o seguinte, cara Tem Club, melhor site de abertura de caixa aí, naquele jeitão Tamo aqui com mil dólares, vamos pra esses mil dólares aqui viver, virar alguma coisa importante, entendeu rapaziada? Pra quem não sabe, o site ele é de abertura de caixa, o foco essencial dele é abertura de caixa Mas tem abertura de caixa, tem upgrades, tem batalhas, tem caixas diárias, tem os eventos do site, tem missões, tem um tanto de coisa E vamos mostrar tudo pra vocês, fechou? E uma coisa muito importante que é o upgrade, que você melhora seus skins Mas beleza rapaziada, vamos chegar chegando aqui Mil doletas, vamos transformar isso aqui em o que, guys? Eu vou abrir aqui, ó, Death of Perseidon Cê é louco, fio, ó O inglês do pai tá chave Vamos abrir aqui, rapaziada Vamos ver o que a gente consegue aqui com dois pés 40 dólares, dá pra ganhar o que com 40 dólares? Se eu lucrar alguma coisa aqui, mano, eu vou sair feliz de mais da vida Tem battle Essa M4 é barata Já começamos sem lucro Vamos sair dessa caixa Eu não gosto de começar sem lucro não, cara Eu detesto isso aqui, ó Ó, tem essa caixa aqui, o Attack on Titan Na última vez que eu abri ela, eu ganhei, hein? Será que eu vou de novo? Beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, essa AK aqui tá luxuosa, hein? Nossa, é a mais barata Ó, a AK é bonita, cara Que isso, cara? Como que pode uma AK tão bonita dessa ser tão barata? Poxa, não entendi não, hein? Neonoi? Neonoi é barata É, galera, eu não tô com sorte hoje, não Eu vou abrir uma caixa mais cara Pra ver se vem alguma coisa boa Vou abrir essa aqui, ó Royalty Essa Royalty aqui é muito boa, entendeu? O que que pode vir nela? Não tá aquela crocância toda, essa Royalty Não, eu vou vazar Vou sair aqui Tá maluco Trinity Force Beleza O que que pode vir na Trinity Force? Vamos abrir uma dela Eu acho que vai vir uma coisa boa Ou não, né? Eu sou lazarento e já era Ah lá, eu sou lazarento Tem lá de canal, sou Tô falando pra você Pô, essas caixas aqui não tá aquela crocância toda, não Mas tem que procurar uma caixa que é balanceada Pô, mano, 120 dólares, mano Eu acho que não vai vir nada, sério mesmo Pô, eu tenho um azar, cara Ah lá, não vai vir nada, sou Não vai vir nada Valei? Nossa, mano Veio um dos piores vídeos Sou muito lazarento Uma vez, tem tipo um negócio de rifa Tinha cinquenta rifa Eu comprei quarenta e nove Você acredita que eu perdi? Cara, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho sorte Eu não garanto a sorte na minha vida Eu tenho que dar muito pra conseguir, cara Porque na sorte não vai, não Olha lá Tem que dar muito Tem que dar muito, cara Senão não consegue Alguém poderia me ensinar o segredo, cara Eu tenho que aprender o segredo Olha lá Não tá indo Não tá indo, cara Não tá indo mesmo, hein Vou abrir mais uma aqui Vamos ver te colher no pagode, né Já foi melhor agora Não, não foi, não Nem uma revolução É muito barata Dezessete dólares Que isso, cara Vamos abrir quatro aqui, ó Duzentão Quero ver dar errado agora Quatro Duzentão, tá ligado? Mano, eu acho que abrindo de uma em uma Não pega muito, cara Cem dólares Perdemos cem É Na moral O que que tem de errado comigo, mano? Cento e cinquenta dólares Não, não Na moral mesmo Broxei Cento e dezessete Cento e cinquenta É, não foi legal, não Não gostei muito, não Não gostei muito, não, tá? Vamos voltar pra caixinha barata aqui Porque as caixinhas baratas Devem dar lucro Vamos abrir cinco dessas daqui, ó É, rapaziada Tô desanimado Broxei Oitenta e cinco dólares Tivemos um lucro Pela primeira vez da vida Beleza Vamos abrir mais cinco Não tá aquela crocância toda, não Rapaziada O brigadeiro não tá Estralando o bigode Nossa, eu achei que havia faquinha, mano Cinquenta e oito Setenta e cinco É Mais uma Vamos ver Tenta e quatro dólares Que isso, cara É louco Eu vou desistir, cara Ai, ai, ai Eu vou rolar na obra, viado Tá maluco Vamos abrir cinco caixinhas dessa aqui, rapaziada Vinte e cinco doletas Ah, eu sou o pior que tá terno, guys Eu sou o pior que tá terno Eu só perco Se eu perder nessa batalha aqui, ó Vou criar uma batalhazinha de cinco doletas Vamos ver na batalha aqui Se eu perder nessa batalha, eu desisto Eu desisto, guys Alp de op aqui, ó Bora ver de cada que é aqui Cinco doletas, batalhazinha Ó, começar com o bot Vamos ver Na batalha eu ganho Não, mas na batalha eu ganho Tá ligado? Tá crocante? Não tá crocante Eu não tô gostando disso, não Não sei qual é o segredo do site, não Quem souber pode me ensinar, mano Eu tô disposto a aprender Essa daqui, ó Electric Dreams Deixa eu ver o que vem de bom Várias coisas Vamos abrir cinco delas Vinte doletas Vamos ver se vem alguma coisa importante É Não vem nada de bom, rapaziada Mais cinco Vamos lá Bora ver Que isso, cara Que isso, cara Eu vou desistir, sai Que isso, tá Tá muito ruim isso aqui, mano Que isso Que isso Me ajuda aí, véi Que isso Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, não Pô, que desagradável Porra, eu não ganho nada, cara Eu vou ganhar, cara Eu vou ganhar Não vou, não Não vou, não Vamos lá, então Sabe o que? O bagulho é o seguinte, rapaziada Vamos ter que... Vamos ter que pôr upgrade, cara Vamos dar aquele upgrade selvagenzinho aqui Em vez de colocar aqui no pagode Eu vou colocar várias skins baratas Pra ver se eu consigo ganhar alguma coisa no upgrade Coloquei aqui, ó Deu 27 dólares 27, quarentinha Dá pra pegar uma quarentinha aqui Demorou? 40 dólares Ó Kill confirmed Beleza 61% Bora Vamos ver se dá certo Guys, 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 guys Para, 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 para Ai, não Tá de sacanagem, véi Tá de brincadeira Que isso, Taru Que isso, cara Vamos colocar isso aqui, ó Vamos recuperar esse valor, né, mano Aqui, ó 58 dólares Nós pegamos de 80 aqui, tá ligado? 80 dólares Que isso Vou pegar essa luvinha aqui, mano Aqui, ó Vai na direita 65% É, rapaziada Deu errado de novo Ai, não, não Que isso, cara Tá na ponta do... Que isso? Aqui, ó 66% Vamos lá Eu desisto O site vai me patrocinar nunca mais na minha vida Tá maluco Ó, vou testar a última aqui, ó Saideira Vou testar a última aqui, ó Coloquei 60 dólares para ganhar 100 Vamos ver, velho Que isso, cara Ó, foi 3 na esquerda Se não for na direita agora, tá maluco Vamos ver Deu errado de novo E essa é a perolinha Qual é o problema comigo? Fizemos 1.000 dólares Virar 300 Não, depois nós vamos virar isso aí, cara Vamos virar esse jogo aí Tá maluco Não gostei disso, não Não gostei disso, não Caralho, velho Nem só... Pô, tem lógica não, mano Que isso? Vamos abrir umas caixas de área aqui Só para ver de qual é que é, velho Tá maluco Nada de importante, cara Olha Beleza, 3 centavos De graça, né É, vamos lá Vamos botar aqui, ó Caixas grátis Vamos abrir todas Ih, passou a M4 ali Não foi aquela que eu acessé toda Beleza Olha, quase que veio a Bullet Queen, cara Quase Não, confia não, rapaziada É agora, é agora Eu tô sentindo Eu tô sentindo tudo É agora É agora Se liga Vai vir essa faca Vai vir essa faca Vai vir a porra da faca Vai vir Ela nem passou, porque ela vai vir, olha Vai nada Que isso, cara Tenho 662 moedas, cara Eu posso comprar O que eu vou fazer com essas moedinhas, rapaziada? Não sei se você sabe As moedinhas Você ganha essas moedinhas quando você vai... Vai abrindo caixa e tudo E você vai ganhando Entendeu? Steel Samurai Essa daqui é boa Entendeu? Vamos ver Vamos comprar essa caixa aqui Vamos pra essa caixa Vamos abrir essa caixa Vamos lá, ó Vai dar certo, confia Ô meu Deus Me ajuda aí, senhor Por favor Eu te imploro Nem pra vir uma Wildfire, cara Que isso? 18 dólares Ah, foi de graça Foi de graça Mas nem pra vir uma Umbri Ignite, né, mano? Pô, tá ligado? Sempre ganha Eu não consigo ganhar um upgrade Um upgrade Não, eu vou ganhar essa buceia Do seu upgrade Que agora É agora Agora eu fiquei nervoso Vamos trocar essa bagaça Véia aqui, ó Trocar essa Essa AWP aqui Porque eu já tenho duas dela Vamos pegar aqui Mas tem 24 doses Vamos transformar em 35 Vou jogar safe Se o upgrade não vier Agora eu desisto Só amanhã que eu tenho de novo Tá maluco? Vamos lá Ó Na direita Mano, eu fui 5 vezes na direita E perdi Aleluia, né, gente? Aleluia Tem que vir a vitória uma hora, né? Tem que vir essa bagaça Dessa vitória Agora eu te chutei Não, deixa quieto aí Mas já gastei minha sorte Eu não tô com sorte nenhuma O pouco que eu tinha Aqui, ó Só a gotinha da sorte já gastei Não, não jogo mais não Não jogo mais não Deixa quieto Tem que saber parar, rapaziada Antes que você perca tudo Tem que saber parar Não é todo dia que você ganha não, tá? Não é todo dia não Rapaziada, só avisar pra vocês também Que o site tem as missões aqui Você vai completando as missões e tal E vai ganhando Vai ganhando alguma coisa Por exemplo, eu completei aqui Essa missão e ganhei uma caixa Se eu completar aqui Levantar qualquer skin Depois você tá 25 doses Eu ganhei outra caixa Então Você vai ganhando as coisas Conforme você vai fazendo as missões, entendeu? E avisar que o site também tem um exchange, rapaziada O exchange é o seguinte Você pode trocar uma skin Ah, eu quero Mano, essa MP9 aqui Ela é muito feia Eu quero trocar essa MP9 Trocar 23 doses aqui Aí eu posso trocar essa MP9 Pro uma M4, tá ligado? Não gostei Aí você vai clicar no botão de troca Ele troca, entendeu? Vai que você não gostou da skin Quer trocar ela Você pode trocar, entendeu? Só avisar pra vocês Que se você quiser sacar no site, rapaziada Vem cá na sua fotinha Aí você vem cá em skins aqui, olha Clicou em skins Aí tem essa skin, por exemplo Você vai clicar aqui em receber Aí ele vai redirecionar pro seu trade link e tudo Pra você conseguir fazer o saque aí da skin, entendeu? Mas é isso, rapaziada Isso aí foi Aprenda com seus erros Porque se você estiver perdendo Pare E volta pro outro dia, entendeu? Nem tudo é só sobre ganhar E rapaziada Eu pedi uma ajuda pra vocês aqui Pra vocês me fortalecerem, cara Clicando no link da descrição aí E depois tá usando o meu código lá Pra me fortalecer quando eu esperar a porta Eu sei que eu não tô Eu não consigo ajudar vocês ainda Com isso e tudo Pois tá no início Eu não consigo oferecer nada Se vocês me ajudarem, cara No futuro eu consigo trazer coisas boas pra vocês aí Pra quem conseguir me ajudar Fechou, galera? Então eu conto muito com a de vocês Queria muito pedir essa moral aí O que vocês vão fazer, rapaziada? Vai clicar nesse link aqui, olha Colocou Clicou no link E vai aparecer isso aqui na tela de vocês Olha Temos um código promocional paralimitado para ti Cara Aí você vai ganhar 10% de bônus no seu depósito Você clica em resgatar bônus e tudo Aí deposita usando o meu código lá e etc Pra vocês chegarem chegando com dois pés na porta Fechou? Fortalece a tarefa lá Pra no futuro dar tudo certo pra nós E a gente conseguir recompensar vocês aí Fechou, rapaziada? Não se esquece de ir lá no meu vídeo No canal de vlogs E assistir o vídeo Fechou? Tamo junto de mais E a mais troca E aí E aí OK E aí E aí osi E aí E aí E aí Ó Obrigado.